E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer um ticket para festas, mas isso também serve para qualquer outra coisa, seja para alimentação, seja para vale transporte, fica ao seu critério. Então bora lá, você vai precisar do CorelDRAW, tá ok? Eu estou utilizando a versão X7, mas esse efeito pode ser feito também nas versões anteriores ou na mais atual. Então bora lá, vamos aqui em arquivo, novo, e vamos criar um arquivo novo em centímetros, o seu vai estar em milímetro, clique na setinha aqui e escolha centímetros. Feito isso aqui, vamos colocar em largura, como ela é um ticket, ela é bem pequenininho, então a gente vai colocar aqui 3 de largura por altura 2. Resolução 100, 600 dpi para ficar com qualidade maior e modo de cores, eu sempre coloco em RGB porque eu vou imprimir em casa, tá bom? Vamos clicar aqui em OK, ele vai abrir aqui e vai criar um documento com essas cores, com esse formato de cores. Agora, vamos dar dois cliques rápido na ferramenta retângulo, ele vai criar um retângulo aqui do tamanho do documento. E agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a ferramenta seleção e vou puxar aqui esse retângulo só um pouco mais aqui para o lado. Ok? Vamos aqui assim. Pronto. Esse é o formato do meu ticket. Agora, vamos colocar os cantos cortados aqui, como se fosse uma meia lua cortada aqui. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui pegar a ferramenta forma, elipse. Vamos segurar o CTRL do seu teclado para criar uma elipse de tamanho perfeito. Então, vamos criar uma aqui mais ou menos desse tamanho aqui. Feito isso, vamos pegar a ferramenta seleção, vamos pegar essa bolinha aqui, essa elipse e colocar aqui no centro, olha só. O centro da bolinha vamos colocar na quina do retângulo. Feito isso, vamos apertar a tecla mais do seu teclado, ela deu uma piscadinha, é o sinal que ela duplicou. Segure o CTRL novamente, clique e arraste aqui para baixo. Vamos colocar aqui embaixo também, aqui no cantinho. Soltei o clique, soltei o CTRL, ela vai estar selecionada, segura o SHIFT e clique na elipse de cima. Vamos apertar a tecla mais do seu teclado novamente, ela duplicou mais uma vez, vamos segurar o CTRL e vou clicar e arrastar aqui para o lado. Do outro lado aqui, vai ficar dessa forma. Eles dois estão selecionados aqui. Vamos segurar o SHIFT, clica nessa elipse aqui, vai ficar esse pontilhado aqui, fica um pontilhado dizendo que ela está selecionada. Segura o SHIFT ainda e clique na próxima elipse aqui embaixo, olha só. Vai ficar as quatro. Agora você vai clicar com o botão direito em cima de alguma delas e vamos agrupar. Agrupamos, agora vamos fazer o recorte dela aqui. Como é que a gente faz esse recorte? Segure o SHIFT, eles vão estar selecionados. Segure, clique no retângulo. Vai selecionar as quatro elipse mais o retângulo. Aqui em cima apareceu algumas opções. Vamos colocar aqui em aparar. Mas, poxa, não mudou nada. Calma, ele fez uma aparagem aqui nessas bordas. Como é que eu sei isso? Olha só, vou clicar na elipse, em qualquer elipse, vou arrastar aqui para o lado. Olha só. E vou apertar delete. Eu não vou mais precisar delas. E o nosso corpo do ticket está pronto. Tá ok? Agora vamos pegar aqui a ferramenta retângulo novamente. Vou criar um retângulo aqui. Mais ou menos aqui assim. Pegando nas laterais sendo a mesma dimensão. Cuidado para você não fazer errado. Então você coloca aí do jeitinho que você quer. Feito o retângulo aqui, vamos pegar a ferramenta seleção. Ele vai estar selecionado. Certifique-se que o seu cadeado aqui em cima, ele está bloqueado. O meu está aberto, olha só. Vou clicar uma vez em cima dele, ele fechou. Para que serve isso? Para que sempre que eu fizer essa modificação aqui em cima, ele vai fazer nos quatro lados. Então olha só. Eu vou aumentar essa curva aqui em 0,1 cm. Ele já fez a curvatura aqui embaixo. Então vou colocar aqui mais... Vou colocar 0,3 cm. Podemos clicar aqui fora. E agora a gente pode fazer... Colocar o texto. Pegar a ferramenta texto. Cliquei em qualquer lugar aqui. Se o seu estiver com esse símbolo aqui, é bem simples. Vamos aqui em ferramentas. Opções. Eu já mostrei isso aqui na videoaula anterior. Mas eu vou fazer de novo. Abriu aqui opções. Você vai clicar na cruzinha aqui de área de trabalho. Vai aparecer isso aqui. E você vai clicar na aba texto. Aqui, ó. E aqui vai estar marcado essa opção. Mostrar caracteres não imprimíveis. Então você clica em desmarcar essa opção. E damos um OK. Ele vai sumir aqui. Podemos agora clicar aqui em qualquer lugar. E vamos digitar o nome. Ticket. Podemos pegar a ferramenta seleção. Vou arrastar ele aqui para o centro. E eu posso também trocar a fonte dele. Ele selecionado aqui. Vamos aqui em cima nas predefinições do texto. E colocar a fonte desejada. Vou colocar essa daqui. Vamos duplicar ela. Apertando a tecla mais do seu teclado. Ela deu uma piscadinha. Segure o CTRL. Clique e arraste aqui para baixo. Para que ela fique na mesma linha. Aqui você pode colocar outro texto. Vamos selecionar aqui todo esse texto. e colocar aqui alimentação. Ficou grande demais. Então a gente pega a ferramenta seleção. Clica nas extremidades. E diminui esse texto. Para que ele caiba aqui dentro. Tá bom? Caso você queira fazer mais algumas configurações aqui. Fazer mais algum efeitozinho aqui no Ticket. É bem simples também. Vamos pegar a ferramenta elipse. Vou criar aqui uma elipse perfeita. Segurando o CTRL. Vou deixar ela pequena. Vou aqui na ferramenta seleção. E vou colocá-la aqui na borda. Bem aqui. Com essa elipse selecionada. Vou apertar a tecla mais. Do meu teclado. Vou segurar o CTRL. Vou clicar nela e arrastar aqui para baixo. Feito isso. Vamos agora apertar CTRL D. Uma. Segura o CTRL. E vai apertando D. Uma. Duas. Três. Quatro. Ficou legal. Agora eu vou selecionar todas elas. Vou apertar a tecla mais. Do meu teclado. Vou segurar o CTRL. Vou clicar e arrastar aqui para o outro lado. Colocar aqui. Elas estão selecionadas. Como é que eu seleciono essas outras aqui também? Segura o SHIFT. Eles estão selecionados. Segurando o SHIFT. Você vai clicar aqui. Clica. Segura e arrasta. Selecionar somente as elipses. Tá? Agora eu vou clicar com o botão direito. Agrupar. E agora. Vamos fazer a aparagem aqui. Segura o SHIFT. Clica na forma. Aqui do retângulo que a gente fez. Selecionou aqui os dois. Vamos agora novamente na opção aparar. Podemos clicar nela. Nas elipses. E apertar delete. E olha só o efeito que dá na aparagem do retângulo. Fica bem interessante esse efeito. Agora vamos pintar ele de outra cor. Vai dar um efeito melhor. Vou selecionar ele aqui. E vou pintar ele de laranja. Tá bom? Aqui o nome ticket eu vou deixar em preto mesmo. E a alimentação. Eu vou selecionar o nome alimentação. Vou colocar aqui em branco. Vou colocar um traçado nela também. Vamos clicar com o botão direito na cor. Aqui desejada. Vai criar um traçado aqui. Agora vamos apertar a tecla de atalho F12. Vai aparecer essa opção aqui. Aqui você pode trocar a largura. E fazer mais algumas modificações. No caso, olha só. Essa fonte aqui. Quando eu coloco um traçado. Fica esses pontilhados aqui. Essas pontas. Não quero isso. Então eu vou pegar aqui no canto de limite. Deixar aqui no canto redondo. E aqui a extremidade da linha também. Cantos redondos. A espessura. Eu vou deixar aqui em 0,5. E vou dar um ok. E olha só. Ele tira aquele pontilhado. E deixa as bordas mais suavizadas. Tá bom? Vou pintar aqui fora para tirar a seleção. Caso você queira fazer mais alguma modificação. Vamos fazer aqui um efeitozinho aqui no ticket. Selecionei o ticket. E vou clicar com o botão direito na cor branca. Vou agora F12 novamente. Vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar o canto redondo aqui. Deixar marcado essas duas opções. E largura. 0,5 pixels. E vou dar um ok. Tá bom? Olha só o efeito que dá. Caso você queira colocar também a data aqui de vencimento para esse ticket. Você pega a ferramenta texto. Clica aqui em qualquer lugar. Colocar aqui. Validade. Né? É... Validade. E aqui você coloca a data de hoje. Né? Um exemplo. Vou colocar aqui 19. Vou colocar dois dias após essa data de hoje. De 10. De 17. Vamos pegar a ferramenta seleção. Vamos pegar as alternidades e diminuir esse texto. E vamos colocar ele aqui. Aqui embaixo. Vamos diminuir mais. Segurando o shift. Se você pode clicar nas alternidades e ir diminuindo. Ele vai diminuir na proporção. Olha só. Aqui no centro. Colocar aqui embaixo. Como aqui vai ser a data. Eu vou deixar em preto mesmo. Eu não vou modificar a fonte. E vou colocar ela apenas em negrito aqui. Selecionei ela aqui. E vou aqui na ferramenta. Aqui em negrito. Tá bom? Só ajustar aqui no cantinho. Pra ficar de cima da alimentação. Eu posso clicar aqui e movimentar um pouco mais aqui. Aqui esse aqui. Eu posso também fazer mais algum efeito. Nesse retângulo de dentro aqui. Selecionei ele aqui. Olha só. Vai estar selecionado. Vamos apertar a tecla F12. Novamente. E aqui em estilo. Tá a linha contínua. Você pode clicar na setinha aqui. E escolher os pontilhados. Colocar aqui o pontilhado. Vou dar um OK. E olha só o efeito que dá. Fica bem interessante. Vou pintar ele de branco. Clicar com o botão direito. Na camada branca aqui. Pra pintar. Que ele aqui é só um contorno. E aqui está pronto o nosso efeito Ticket. Mas como é que eu faço pra... Na hora de imprimir. Como é que eu faço? Eu vou selecionar todo ele. Vou aqui em bitmaps. Converter em bitmaps. Faça isso. Depois que você fizer todas as notificações. E você tenha certeza que não vai fazer mais nenhuma. Tá? Você vai deixar essas opções aqui marcadas. Resolução 600 DPI. Modo de cores RGB. E deixa marcadas essas duas opções aqui embaixo. Vamos dar um OK. Ele vai transformar em imagem isso aqui. Aqui eu já não posso mais editar. Então. Vamos aqui clicar aqui fora. E vamos aqui em personalizado. Clica na setinha aqui. Escolhemos a folha A4. Que é do tamanho da minha folha. Da impressora aqui. Vou deixar ela em modo paisagem. Vou tirar o zoom. Com o botão direito do... É... Com o botão de rolagem do mouse. Eu posso aumentar ou diminuir o zoom. Vou clicar nessa imagem. E arrastar aqui pro lado. Tá aqui no cantinho. Apertando a tecla F4. Do seu teclado. Ele centraliza... É... Todo... O seu... A sua imagem. Então não é isso que a gente quer. Então vou tirar aqui o zoom um pouquinho. Vou apertar a tecla mais. Do meu teclado. Vou segurar o CTRL. Vou clicar e arrastar aqui pra baixo. Aqui ó. E agora eu vou apertar... Segurar o CTRL. E vou ficar apertando a tecla D. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cobre 7 aqui. Vou selecionar todos eles. Vou apertar a tecla mais do meu teclado. Seguro o CTRL. Clico e arrasto aqui pro lado. E vamos apertar CTRL D novamente. Até cobrir toda a nossa folha. Feito isso, podemos selecionar todos eles. Vamos clicar com o botão direito. Agrupar e agora vamos centralizar essas imagens. Vamos apertar a tecla P do seu teclado. Olha só. Vai ficar no centro da imagem, da folha. E agora, eu sempre aconselho salvar isso aqui em PDF. Pra que a qualidade das cores fiquem mais próxima do que tá na tela. Então eu vou aqui em arquivo. Publicar em PDF. São programas que eu aconselho você ter em seu computador. Que são o CorelDRAW, o PDF e o Photoshop. Eles dois andam juntos. E tudo que eu faço, todas as montagens, são feitas nesses programas. Tá bom? Vou colocar aqui Ticket. No nome. Vou deixar em formato PDF. Vou clicar em salvar. Podemos minimizar aqui o nosso CorelDRAW. Ele criou aqui um PDF na minha área de trabalho. Vou abrir ele aqui pra vocês verem como é que está. E olha só. O nosso Ticket Alimentação feito no CorelDRAW. Eu vou dar um zoom aqui. Pra vocês verem como é que está. Deixa eu só olhar aqui. Ah, deu uma travadinha. Vamos esperar aqui. Isso é normal porque tem muita coisa aberta no meu computador. Tá? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito. Tá bom? Valeu. Fui.